Jorginho 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 Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas a minha rotada só tá perdendo pro medo E fala aí se vale a pena, se a gente se beija agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, dá com um beijo de novo, igual eu tô agora E fala aí se vale a pena E fala aí se vale a pena Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber e curtir e faria E se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar e entenda por favor Valeu meu amigo turco, rapaz Gostei, gostei dessa explicação, viu? Cê soube desenrolar a mulher Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê e curtir, vai Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê e curtir, vai E se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo turco eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor A música que estourou sem ser lançada Três dias já pipocou no meio do mundo Amigo turco, sucesso do Raquel Viana Black CD Black CD James Valdemir O top DJ dos paredões O Raquel Viana O parceiro Adriano Que dando feijão verde De neveco peixe É pleite Vem cá para essa noite 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 Olha o teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar o rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus por toda a sua vida, eu vou pundir de carro Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra tudo Vem cá para essa noite 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 Olha os teus pais, eu me aceitei com a casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Pra Deus curta a sua vida, eu vou curtir e cá E agora eu tô solteiro, vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 O sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão O sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão O gato já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Na balança você não consegue mais parar Na balança você não consegue controlar O gato já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Na balança você não consegue mais parar Na balança você não consegue controlar O sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão O sempre adorou um pancadão O sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o pancadão Pra qualquer mano maloca que se acha um maladão O gato já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Na balança você não consegue mais parar Na balança você não consegue controlar O da balança você não consegue mais parar O da balança você não consegue controlar O da balança você não consegue mais parar O da balança você não consegue mais parar O da balança você não consegue mais parar Black Cedis Black Cedis Hoje é dia de bagazeira Que chamar a galera de cair na bebeteira Hoje é dia de comer água De balança a rabadinha E fazer besteira Chama todos com o datinho Pra fazer a putaria Hoje é rap e desem, dia de fazer ria Dia de virar o lito, te beijar e fazer amor Bota o DJ pra tocar, chama o violão na campanha Ela é da vacaceira, e além de bonita, ela é costosa e sombeira Ela é da bagazeira, e além de bonita, costas e solteira Hoje é dia de bagazeira, de chamar a galera, de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com tardinho, pra fazer a putaria Hoje é rave e pinzeiro, dia de fazer o rio Dia de virar um livro, de beijar e fazer amor Quatro DJ pra tocar, chama o Viana, canta Vem, vai, 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 vai na seca, vamos na batia Ela vem com medo, vem, vai, 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 vai na seca, vamos na batia Ela é da bagazeira, além de bonita, é costas e solteira Ela é da bagazeira, além de bonita, é costas e solteira Onde você tem, carreira, RR, o raqueteira O lado do sul, eu vou pra caranguejo Pra tocar no palio do Jardim, aumenta o som, Jardim Vai no palio do sul, o que é o meu que o Viana, respeita Já que a gente chegou no ponto, no ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Lá não tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com o chupazê e roubada Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tomar a porrada Deixa ele desumpar Segura essa porcada, flexedês O baquero Viana Já que a gente chegou no ponto, no ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Lá não tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com o chupazê e roubada Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar a porrada Deixa ele se superar Deixa ele se superar Hoje pensei em você E como éramos tão próximos O que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje pensei em você E como éramos tão próximos O que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos aqui Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei O que que eu fui me apaixonar? Hoje, chorei na calçada dela, fiz besteira e eu Hoje, só tinha uma mensagem dela dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê vem pensando em grito Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê vem pensando em grita Me liga Tô com uma torcida pra ser top 1 da sua vida Trava aí, Jardim Leite, meu amigo Rogério Tô com aquela moda, deu três Tapa no painel do carro E quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta Ninguém mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Jorei na calçada dela, fiz besteira E hoje Hoje Só tinha uma mensagem dela dizendo Cê tá louco E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se tá ruim com esse doido aí Se tá ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos D Cara care a seu Future Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.